Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a TV Vaqueira está aqui nesse lugar lindo, é a linda Serra Talhada no meu Pernambuco. A gente que está às margens aqui da BR, sempre que a gente vem a gente faz aí esses vídeos para todos vocês, mostrando um pouquinho do nosso setão e a nossa bandeira ali balançando. Olha gente, a gente está aqui, bem próximo aqui da Serra Talhada, as margens do Açudo e da Borborema, trazendo aí essas imagens para todos vocês. Esse lugar bonito, né, que é a cidade de Serra Talhada. Vamos aqui fazer uma, dar uma geral aí para todos vocês. Vê como é bonito, né, a antiga Vila Bela, né, a cidade do Lampião, a cidade aí do Charles, do Tiringa. Olha, esses youtubers aí famosos aqui que moram na cidade de Serra Talhada, sempre o pessoal está perguntando por eles. Olha gente, aqui, ali a parte mais central, a de Serra, a catedral ali de Nossa Senhora da Penha, vocês estão vendo ali a torre. É a linda Serra Talhada e a TV Vaqueira, trazendo aí essas imagens para todos vocês. Olha que bonito é a Serra Talhada no meu Pernambuco. Um abraço, gente, TV Vaqueira. O sertão se liga. Ah, que linda Serra Talhada no meu Pernambuco. Até mais. Tchau.